Fala pra gente um pouquinho sobre essa sequência Fibonacci ou Fibonacci Fibonacci, parece que a pronúncia é mais Fibonacci Então, Deus criou as coisas e precisava harmonizá-las E de que forma harmonizar? Criar padrões Então o que a gente vê nessa sequência de Fibonacci É justamente um padrão de reprodução das formas De tudo também, como você falou, plantas No nosso corpo humano, a nossa orelha É usado muito como exemplo daquela curva de Fibonacci Que se tornou muito famosa Então a nossa orelha, aquele Nautilus Que é uma figura marinha Que parece que vive nas profundezas Até o nome do submarino Das 20 mil legras submarinas E aquele formato dele é baseado na questão Da sequência de Fibonacci Ou seja, essas relações É o que se chama de seção áurea Tem uma proporção Que ela sempre se repete para criar as coisas E a gente no nosso dia a dia não percebe isso Então essa proporção Ela é muito certinha para as coisas E por isso que as coisas são Principalmente na natureza Que a gente consegue ver essa harmonia toda na natureza Elas são tão harmoniosas São tão agradáveis para a gente ver E está em tudo também Seja na formação do nosso corpo A relação Tamanho de mão Com o braço As pessoas são Uns menores, outros maiores Mas é porque essa proporção Senão a pessoa baixinha tinha um cabeção E o cara grandão E aí tem uma cabecinha Não, é tudo proporcional Tem a ver com essa questão da sequência de Fibonacci Que é esse padrão áureo Ou padrão ouro Ou padrão de uma forma Que dê harmonia para as coisas Você observa a natureza Acho que a natureza É um grande mestre Você observa a vida Se você tem uma planta em casa E vê ela nascendo Começa com um brotinho Vai se abrindo É tudo muito perfeito Você percebe E você fala Cara, tem algo por trás disso É tudo muito bonito Fala um pouquinho E essas coisas foram criadas E vários artistas Como a pessoa O Fibonacci Que deu nome a essa coisa Foram as pessoas Que foram agraciadas Com o revelar Isso para a humanidade Porque Uma outra coisa Que eu aprendi É que a gente não cria nada Nem sequer os desenhos Que eu faço Simplesmente eles já existem E a gente consegue Fazê-los visíveis Entendeu? Uma flor da vida Que a gente vai falar aqui Essa forma já existe Ou qualquer outra variante Disso aí Na verdade ela já existe O que o artista plástico faz Ou qualquer artista Ele na verdade Ele revela para a humanidade Uma comparação É a tabela periódica Dos elementos O cara que revelou Ele mesmo falou Que foi de uma hora para a outra Que aquilo veio na cabeça dele Então não foi ele Que criou Estudou 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 E chegou àquela conclusão Não Ele estava no estudo E ele foi a pessoa Agraciada Com revelar Para ser do conhecimento Geral da humanidade Eu queria ser do conhecimento